Música O Parlamento Nacional lamenta a decisão do vice-primeiro-ministro de assuntos econômicos. O NB orienta a instituição na empresa pública, Sira, a Tula Bela executa o orçamento. O NB orienta a instituição na empresa pública, Sira, a Tula Bela executa o orçamento, NB aloca a instituição na empresa, Sira, a Tula Bela executa o orçamento, NB aloca a instituição na empresa, Sira, a Tula Bela executa o orçamento. O controle do produto, Sira, não tem receita do cofre do Estado. Sim, o problema que hoje em dia foi a plenária, hoje em dia não é estranho, mas também o Instituto Público e a empresa pública, Sira, Sira, contribuiu bocas receitas para o Estado. E Sira, agora, o vice-primeiro-ministro orienta a falar, Sira, a Tula Bela implementa o orçamento geral do Estado. Sim, o orçamento geral do Estado tem. Sire, não é? Não é? Não é? Não é? Então, a execução é uma porcentagem de salários e vencimentos. A execução é uma porcentagem, mas o programa é uma porcentagem. Mas, concretamente, a gente tem que falar com a Pfizer. Os produtos são de longo prazo para o mercado. Aqui, a gente tem que fazer uma inspeção. A gente tem que fazer uma inspeção, se permitir um prazo para o ano. Se tiver um prazo para o ano, a gente tem que fazer uma necessidade privada, não tem que ter consumo, não tem que ter saúde. E quando a inspeção é regular, afeta a saúde pública. Vocês estão se animando para o ano. Então, o governo tem que se합ação. Isso é o Instituto Qualidade Timor-Leste. Nós a gente tem que ficar inspeções, extremely populares, que é uma coisa que são a qualidade do也可以 do teste no laboratório. Quando o serviço... Pega o outro. Pega o outro. E quando estáוחando genuinhos, seleyam de média. A gente tem que fazer uma empresa pública e o IP que tem que executar o programa de trabalho. A gente não tem serviço de atendimento para o público, atendimento para o povo. A gente tem que recrutar o serviço de apoio, de retura e de gabinete e acelerar o viagem para o estrangeiro. Na realidade, o programa de trabalho é salários e vencimentos, viagem para o estrangeiro. Viagem para o estrangeiro, salários e vencimentos. Serviço público onde atende público na Laira. Deputado bancário e governo, patrocinio Fernandes Ateten, orientação do Instituto Público na Empresa Pública Sira, Atulabele, executa o orçamento, competência vice-primeiro-ministro do União. Sobre as orientações para suspender a execução do orçamento das instituições públicas e empresas públicas, Eu penso que isto é uma competência do ministro, caso haja algumas coisas que precise resolver ainda para depois executar o orçamento. Isso é competência do ministro, mas como deputados, continua, tem dever para chamar atenção e controlar, isto não é problema. Mas, do meu ver, isto é uma competência do ministro para resolver alguns problemas internos destas instituições. Estudos. E a tinta-tinta, o governo e o vice-primeiro-ministro do Ministro Coordenador Asunto Econômico, o Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Albuadilay, decidir a prolongar funcionário contratado Sira, IH, IP no EP, se não no Resinhar, se não o contrato termina e se não o torno de fulano dezembro, se não o Riroron Resinthol, no Nego de Janeiro e agora, Instituto Balun, a beleza funciona, o Diak, tem falta de recursos humanos. Romano Neves, Jame do Santos, GEMEN.